...essa possibilidade e também sobre essa história de jogar com dois atacantes aí possivelmente também. A minha oportunidade de estar aqui no Náutico foi o que eu sempre quis, entendeu? Eu tinha parado de jogar e agora eu estou fazendo o que eu mais amo aqui no Náutico. E amanhã, se ele precisar de mim, eu estou preparado, eu venho trabalhando para isso. E sobre o esquema, eu acho que o que ele adota aí, o nosso time está preparado independente de qualquer esquema. Seja para jogar com dois atacantes, seja para jogar com um, porque o nosso time chega muito lá na frente. Então eu creio que isso aí não irá mudar, porque independente disso, eu vou ter que voltar a tentar marcar e qualquer um que entrar terá que fazer a mesma coisa. E jogar contra o Salgueiro, que até pouco, até agora pouco estava na liderança, lá não perdeu para ninguém. Jogo no sertão, campo diferente, torcida diferente, tudo isso que vai influenciar também. É, realmente é um pouco complicado, a gente viu lá, não fugiu o nome agora, a gente... Araripina. Quanto a Araripina, o jogo é muito difícil, é muito quente. Só que o Salgueiro tem os méritos dele, está ali na segunda colocação, só que a gente respeita, só que nós precisamos da vitória e a gente vai buscar isso qualquer vez. Bom, Berg, você ainda não teve a oportunidade cristalina para começar jogando. Dessa feita, você vai, tudo indica, começar a partida. É diferente o jogador ficar mais motivado, porque quando entra faltando 5, 10 minutos, quando aquece, deve no jogo. Agora não, você vai entrar de cara. O que é que representa começar jogando? Bom, isso aí é, eu acho que qualquer um quer estar entre os homens. A gente, eu respeito muito meus companheiros, tem jogadores à altura aí para suprir a ausência do Cascada, do Oagero, que infelizmente aconteceu as lesões com eles, né. Só que eu estou super motivado, se o professor realmente optar por mim, eu estou preparado. Eu venho trabalhando para isso e eu quero agarrar... Não é, eu não vou falar dessa oportunidade, né, mas eu quero aproveitar esse momento e ajudar o Náutico a ser vitorioso. O time está fugindo da base do Valdemar Lemos. Pesa desentrosamento ou como vocês trabalham no dia a dia juntos, isso não vai afetar? Não, eu creio que não vai afetar, não. Como eu falei, quem vai entrar tem fortais condições de suprir o Eli, o D. Rey, o próprio Souza. Então, eu creio que o time vai se comportar normalmente bem e vai procurar, vai tentar sair com a vitória todo o curso. Ô Berger, caso o Valdemar Lemos confirme a sua participação no time do novo titular, como seria o posicionamento? Já que o Silo é um atacante que se movimenta bastante, você também tem uma característica de velocidade, como seria o posicionamento? Você ficaria mais fixo na área? Não, eu creio que não. Se ele realmente optar, eu vou ter que fazer a mesma coisa que ele. Eu tenho que buscar a bola, eu tenho que chegar lá na frente. Só que, apesar de eu sou um pouquinho diferente do Siloé, eu gosto de ficar um pouco mais na área, né? Só que eu vou ter que voltar, buscar a bola. Então, eu acredito que não vai mudar tanto o esquema de jogo. Vai ser como se a gente estivesse jogando com os dois meias, igual estava o Cascato e o Eduardo. Ô Berger, o Valdemar vem colocando você nos jogos, já é o campeonato pernambucano. O que é que rolou nos bastidores? O que é que conversa com você, te passa confiança? O que é que o Valdemar conversa com você nos jogos de todos? Confiança, ele me passou desde quando ele pediu a minha contratação, quando eu cheguei em setembro. Acho que, a partir desse momento, ele demonstrou confiança em mim. E, todo dia, ele me cobra muita coisa para trabalhar a minha perna direita, entendeu? Me cobra muita tranquilidade, muita coragem. E, isso aí, me fez crescer bastante. Eu cresci pra caramba mesmo no futebol, com isso. E eu espero que, amanhã, todo esse trabalho aí possa ser recompensado. Ô Berger, e para o torcedor que ainda não te conhece, que mensagem você transmite a ele? Que acredite. A gente, acho que quem está aqui no Náutico tem condições. E, pelo menos, vontade não vai faltar. Nem da minha parte, nem da parte dos meus companheiros, como vocês sempre estão vendo aí nos aflitos ou em outros jogos. Então, a gente pode esperar à vontade. E eu vou procurar dar o meu melhor e sofrer a ausência dos meus companheiros.